Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de seleção de imóveis com promoções nas casas de Bahia. Espero que gostem pessoal do vídeo, se gostarem pessoal deixa aquele like no frio, se obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar gente, por essa opção de cozinha completa da polimão pessoal Pequim com 7 portas e 1 gaveta e 3 prateleiras pessoal de 200 cm de largura. Estava R$ 799,00 e agora está saindo por R$ 699,00 pessoal em até 10 de R$ 69,90 sem juros. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado das promoções. Se gostaram, deixa aquele like e inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.